Jora! 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 O que vai fazer aqui, Jesusão? Como vai? Fala o máximo, ele está dormindo. E você, como vai? Eu vou bem, muito bem, já foi. Eu tenho um som gostado. Mas nesse jogo ficou mais bonito. O que é que você quer? Você é assim, ainda boa, você é bonita. Você vai trocar uma pessoa boa. Você dá um clique só para debochar ou tem coisa séria para me dizer? Não é deboche. Sei, o que é mais? Como assim que é mais? Responde o que eu estou falando? Sei, o que é mais, então. O que é mais? Não tem o que mais. Responde o que eu estou falando, Horace. Não deixe porra, Jorzão. Você está com 30 anos. Trampo de sucesso nas paradas. O que você não quer de mim? Vai dar pra você na puta que pariu. Não dá, não dá. Só quero conversar com ela se não dá, não. Escuta, filha. Escuta, mulher, eu não estou aqui em te briga. Você é bem folgado, né? Chega aqui, filha na minha querida. Mas não me esquece. Joana, vem cá. Joana, desconta, mulher. Joana! Joana. Joana.